E vai ter arrastapé também na Barra dos Coqueiros. Pela manhã, o município divulgou a programação do Arraiá da Barra 1024. Serão seis dias de festa, hein? O forró começa no dia 7 de junho na Praça Ana do Forró, com Bete Evani, Luanzinho Moraes, Limão Comel, Samira Show e Douglas Gavião. No dia 8 tem Cintura Fina, Priscila Sena, Fogo na Saia, Luan Estilizado e Malu Souza. No dia 9 as atrações são Farra de Barão, Manu Batidão, Magníficos, Liene Show e Dan Vasconcelos. A festa segue no dia 22 com o concurso de quadrilhas juninas. No dia 23 tem a avaliação do concurso da Rua Mais Bonita. O Arraiá da Barra será encerrado no dia 24 com a Cavalgada e o Casamento dos Tabareus. Além de shows com Geninho Batalha, Daniel Caceteiro, P10, Gilvando Rojão e Ícaro Mendes. Além de fomentar a economia, nós vamos manter a tradição. O ano passado nós fizemos o melhor São João do Sergipe. E esse ano eu não tenho dúvida que vamos fazer o melhor São João antecipado no Estado de Sergipe. Quero convidar a todo o público sergipano, a todos vocês, a não perderem um só dia da nossa festa.